Ei, oi! Não vai fazer a misturinha? Vanusa, a vizinha. Evolui, Vanusa. A gente só usa Arpique. Só Arpique tem bico exclusivo que alcança os cantinhos mais difíceis, um poderoso gel viscoso que adere por mais tempo no vaso e que limpa dez vezes mais que o cloro. Arpique é a evolução da limpeza no seu vaso.